E a sua dica aí pro pessoal, qual que é? Que dica que você deixa aí? Ah, consulte sempre um achete Vou levar o seu arco, leve pra alguém E não um picarete É, cuidado onde você leva o seu arco, né? Tem que ter muito cuidado porque você pode... O barato sai caro, como diz, né? Tem gente começando aí, já fazendo, já cobrando às vezes um preço também, assim Então, se não levar pra mim, leva pra um outro desses Que já estão há muito tempo no mercado, né? É Porque você compromete seu arco, seu instrumento Porque às vezes, aí que tá um ponto, né, Francisco? O pessoal às vezes fica imaginando Ah, não, é caro, é não sei o quê Mas, por exemplo, se o cara leva o arco lá pra você Pra fazer uma manutençãozinha, só pra ver se tá tudo em ordem Pra trocar uma crina ali Vai gastar 150, 200 reais Se ele só toca na igreja Se ele só toca ali em casa, estuda Né, de maneira bem tranquila Ele vai demorar pra gastar 200 de novo daqui 2, 2 anos e meio, talvez É ou não é? Seria o ideal se o pessoal da igreja sempre trocasse a crina assim Pelo menos cada 2 anos, 2, 3 anos Cada 2, 3 anos Mas não, é difícil Então você imagina, se você guardar 10, 15 reais, 20 reais 10, 15 reais por mês É Você já vai conseguir Levar o seu arco a cada 2, 3 anos Pra trocar a crina Pra dar uma limpadinha Que é outra coisa, né? O cara não limpa o arco Vai ficando aquela sujeira Aquela coisa feia, né? Sempre que terminar de tocar Passar uma flanelinha aqui por dentro Passar uma flanelinha Passar uma flanelinha nos metais, né? Tem gente que tem um ácido úrico muito forte E pode limpar aqui dentro, né? Vou até mostrar como se fazer Ah, é? Vai pra dentro? Aqui fica tudo verde, né? Sério? Fica molhado aqui dentro O arco trava, às vezes O arco trava, né? Então segura aqui o talão Dá uma limpadinha aqui, né? Limpa um pouquinho aqui Só uma vez por semana? Passa um grafite Não, por semana não Mas pelo menos uma vez por mês Devia fazer isso, né? Fazer uma manutençãozinha assim, né? E o ideal é Periodicamente trocar a crina Que aí a gente faz toda a limpeza Mesmo e polimento das peças, né? Sim Às vezes o pessoal acha caro Uma vez um rapaz falou Que eu tava roubando, né? Na época eu vendi o arco a 350 reais Você vendeu? Há muitos anos atrás, né? E aí um violino Quando começou a entrar Os violinos chineses Falei, eu compro um violino Completo por 200 reais Com arco, estolos e tudo E o irmão vendendo o arco por 300 São essas coisas Às vezes que acontece Mas geralmente é o cara da igreja, né? É, geralmente Causando alguma coisa assim Então não é caro, né? Você fazer uma manutenção A cada Dois, três anos, né? Um músico profissional Troca cada seis meses A cada um ano, né? Isso Assim como você troca as cordas Do violino Você não trocar Começa a soltar, desfiar E um cuidado que o pessoal Tem que tomar É que às vezes A crina Ela não estraga do dia pra noite É Ela não estraga dessa semana É uma coisa tão gradativa Que você não percebe E você vai se acostumando Quem é profissional A gente tá tocando todos os dias Então Fica mais nítido É Agora aquele cara Que ele toca duas, três vezes por semana Só na igreja Que ele pega ali De forma mais amadora No violino em casa Só pra estudar Isso vai A crina vai ficando ruim A corda vai ficando ruim De uma forma tão gradativa Que o aluno não percebe É Verdade É ou não é? Verdade Então assim Não fica você esperando Achar que tá ruim Se passou dois anos Já leva lá E às vezes já é visível mesmo Porque aqui Onde a gente pega Tem um suor Isso Aqui geralmente fica preto Pessoal Ah, como que limpa isso aqui? Cara, troca Tem que trocar Dependendo do tempo Se você usou Não usou tanto A gente pode até limpar O breu é solúvel em álcool Então eu uso álcool Com paninho Geralmente eu lavo Quando a pessoa pede Mas você tirar aquilo ali Mas quando você vê Tudo isso aqui Já preto Escuro Porque já tá na hora De trocar A clina mesmo Eu fazia isso com álcool Na época que eu usava Muitos, muitos anos atrás Eu usava aquele breu Pirácido Pirácido Aquele preto Schwartz, né? Schwartz Schwartz Era em uso Meu Deus do céu Não tinha Eu tinha Hoje Nunca mais eu fiz isso Eu uso o Bernardel agora É muito bom E eu não tinha que fazer Mas naquela época E eu não passava Nunca fui de passar muito breu Mas aquele Schwartz Ele era um breu O Olive também É Um pouquinho melhor Pirácido Eles eram breus Assim de ficar Acumulando Ele vai ficando Muito grudento Dessa época Um dos melhores breus Era o Rio Da Casa Rio Capinha verdinha Agora já temos Breus excelentes O André Qual que é o melhor breu Hoje? Esse André André Esse André É o que mudou de nome? Titília Ele mudou pro nome Titília? Isso Excelente breu Custa quanto um breu desse? Tem o Milã Tem o Milos Quer dizer Um breu desse Custa em média 250 260 Reais Até mais Depende Tem validade o breu? Tem Tem O Alner Ele é Ele são patrocinado Com cordas e breu Pela Tomastique Tem vários músicos O Baldini Acho que é um também Que é patrocinado Então o breu É um ano Dois anos Mas Tem gente que fica Há cinco anos Ou mais Assim como a crina O breu também Ele perde É um produto orgânico Natural Resina Pinheiro De outras madeiras Que eles usam Mas quem vende Não fala isso Eles deveriam orientar Tem um Ó a validade desse breu O Alessandro Também estava falando Ele teve outro dia lá Também O pessoal falando sobre isso Sobre o breu O tempo Ele perde também As suas propriedades Diz que toda Isso eu ouvi Algumas pessoas falando agora Que toda vez Que você for usar o breu Você tem que dar Uma lixadinha Antes Não Isso só a primeira vez Assim Uma lixada bem fininha Só pra ele quebrar Aquela liso Eu geralmente Eu uso um breu Um arco Com breu Já pra fazer Pra fazer esse processo Já pega na hora Aí depois você vem Com um arco Só pra arriscar ele Mas não tem Que dar uma lixadinha Não Se diz que aquele breu Que fica Ele fica meio velho Que não sei o que Se você tirar aquela camada Ali pra usar Duas, três vezes Que você passou Já saiu aquilo Já começou o novo Já É ou não é? Não funciona